Olá, meu nome é Carla Wess, nasci no Brasil, vivo na Áustria, onde eu leciono língua portuguesa, na Karl-Franzens-Universität, na cidade de Graz. Eu sou mestranda da Universidade Aberta de Lisboa, do curso português com língua não materna, curso de mestrado, e no momento estou preparando minha dissertação sobre políticas de língua. Meu orientador é o professor doutor Ricardo Salomão. E é com prazer que eu falo um pouquinho sobre o livro de Robert L. Cooper, Planejamento Linguístico e Mudança Social. O próprio título já revela que Cooper trata do planejamento linguístico intimamente ligado ao contexto social dinâmico. e essa obra abre os caminhos para o estudante entender essa tão interessante disciplina que é política e planejamento linguístico, Cooper parte de quatro exemplos que ilustram os diversos propósitos de um planejamento linguístico. primeiro, o estabelecimento da academia francesa, também a revitalização do hebreu na Palestina, mais um exemplo é a campanha das feministas nos Estados Unidos para promover o uso do idioma não sexista, e, por último, a campanha de alfabetização em massa na Etiópia, que inclusive resultou na prisão domiciliar do seu imperador na época. E, sendo esse um tema relativamente complexo, o autor consegue traduzi-lo no seu livro de uma forma bem simples, apresentando primeiramente esses quatro exemplos para depois ir aos conceitos e Cooper didaticamente faz qualquer leigo ou iniciante entender e interessar-se pelo assunto. Foi o meu caso, por exemplo, ao escrever um pequeno trabalho na área de políticas e planejamento linguístico no âmbito do meu mestrado, pois, assim, pude me reportar ao passado histórico brasileiro na época do início da colonização, no século XVI, e também na época do Estado Novo de Getúlio Vargas, nos anos 30, pois, no seu livro, o professor Cooper descreve muito bem as formas que políticos, dirigentes religiosos, líderes de movimentos nacionalistas e outros agentes usam para exercer influência sobre o uso da língua, fazendo, assim, com que o planejamento linguístico seja também uma forma de planejamento social. Então, Cooper afirma que o planejamento linguístico é, em geral, realizado para fins não necessariamente linguísticos, como, por exemplo, o controle político, a integração nacional, o desenvolvimento econômico, etc. Já que menciono o meu país, o Brasil, posso dizer que somente há bem pouco tempo foi reconhecido que ele não é monolíngue. No Brasil, estima-se que haja em torno de 180 línguas indígenas faladas e, assim como outras tantas línguas indígenas faladas no mundo, também essas correm perigo de extinção. Os povos indígenas em nosso país, no Brasil, sofreram muito no passado e sofrem ainda hoje as consequências da expansão da sociedade majoritária e, apesar de suas muitas formas de resistência, vivem atualmente em situações de risco, não somente no que se refere à ocupação de suas terras, mas também no que diz respeito ao exercício de suas práticas culturais, da sua cultura e ao uso das línguas de seus antepassados. Portanto, essa situação nos leva a concluir que o desaparecimento ou a sobrevivência de uma língua depende muito da política linguística que lhe aplicam, que, por sua vez, dependerá de interesses políticos e econômicos do governo de um país. A matança de línguas indígenas na época do Brasil colonial começa propriamente com o Marquês de Pombal, cuja política linguística de 1757 historicamente elegeu o português como língua nacional, estabelecendo o diretório dos índios e impondo a língua portuguesa como língua de ensino nas escolas, além de proibir o uso das línguas indígenas e da língua geral, que, na época, funcionava como língua franca, falada em toda a costa brasileira, tanto por índios como pela população branca também. Mas o que se deve esclarecer aqui são os verdadeiros motivos do Marquês de Pombal. Ele expulsa os jesuítas por temer o perigo da formação de um Estado jesuítico com língua própria, pois os religiosos tinham muita influência sobre um grande número de indígenas através da catequese. Inclusive, a autora brasileira, Betânia Mariani, escreve um artigo onde ela diz Quem chama a atenção para este fato é o governador do Grão-Pará, Francisco Mendonça Furtado, irmão do Marquês de Pombal, em correspondência, datada de 8 de fevereiro de 1754, em que denuncia o domínio dos jesuítas em todo o Estado e sugere ao rei que eles tirem todas as fazendas que possuem e que os mande para os seus conventos, dando liberdade aos índios. Fim da citação. Portanto, nós vemos claramente que a finalidade desse ato governamental era enfraquecer o poder da Igreja Católica sobre a colônia, assim como demonstra Cooper com os seus exemplos. Enfim, a obra do professor Cooper não pode faltar de maneira alguma nas referências bibliográficas dos trabalhos de mestrado ou doutorado sobre políticas de língua. Obrigada.